Todo mundo tem uma história para contar. A nossa é feita com a história de muita gente. Gente que ousou transformar sonhos em realizações. Transformar desafios em possibilidades. Transformar adversidades em superação. Transformar o presente para que o futuro seja um lugar de esperança. A Kacemis, para mim, faz parte da minha vida. É através dela que eu tenho essa qualidade de vida hoje. Então, assim, eu não sei o que seria sem a Kacemis. Aqui na Kacemis nós somos valorizadas. Não somos só mais uma. Cada uma de nós fazemos a diferença. A atual gestão é excelente, que a gente vê a percepção que eles têm com beneficiária, não só em Campo Grande, mas através do Sul. E está sendo uma evolução muito, muito boa. Somos a força de um sonho coletivo que se realizou, cresceu, porque é feito com muita paixão pela vida. E para nós, é a vida que está acima de tudo. Isso nos fez ser o maior e o melhor plano de saúde do Estado. Uma das 500 maiores empresas do Brasil, admirada e reconhecida por cuidar de você, com afeto e excelência. A Kacemis, ela evoluiu muito. Não somente o atendimento, mas também a infraestrutura. A clínica da família e a própria Kacemis têm um papel imprescindível no tratamento do máximo, desde a gestação. É o que faz com que ele tenha saúde e qualidade de vida hoje. Eu sinto bem aqui na Kacemis e eu gosto bastante daqui. Mas quem tem a marca da transformação sabe que não basta crescer. É preciso sempre evoluir. Evoluir é ter um novo conceito de cuidado, focado em prevenção, qualidade de vida e atendimento personalizado para que você viva mais e melhor. É investir em ciência, tecnologia e pesquisa. É incorporar novas práticas de gestão e governança. É ser uma rede completa para atender você onde você estiver e quando precisar. É fomentar o conhecimento e formar novos talentos. É oferecer o melhor corpo médico e equipe assistencial com as melhores estruturas. A Kacemis sempre me surpreende. Faz com excelência o seu papel, que é a assistência médico-hospitalar, até o medicamento que ela disponibiliza para nós. Mas a Kacemis faz além disso, que ela faz essas terapias. E é um mimo que a Kacemis sempre nos deu. Um tratamento muito humanizado. Essa riqueza no relacionamento. A gente vê a pessoa preocupada com o seu bem-estar. Que eu não poderia deixar de falar e reforçar que a Kacemis não é só uma assistência, mas ela promove vidas. Evoluir é ir além. E foi indo além que, num dos momentos mais difíceis da humanidade, quando um inimigo invisível parou o mundo, nós corremos contra o tempo. Nos reinventamos e nos tornamos referência em salvar vidas e no enfrentamento da Covid-19. Tempos extraordinários exigem ações extraordinárias. Nossos hospitais acolheram mais de 75 mil pessoas. Nossos 500 leitos saltaram para mais de 600. Nossas equipes e UTIs se multiplicaram. Trabalhamos incansavelmente e conquistamos os melhores indicadores. A taxa de recuperação dos nossos pacientes com Covid-19 esteve entre as mais altas do país. Mas era preciso fazer mais. Estendemos a mão da parceria para levar ao braço da população doses de esperança. Implantamos um drive-thru de vacinação em parceria com a Secretaria de Saúde de Campo Grande, que aplicou 60 mil doses de vacina. Na terceira onda da pandemia, nós nos juntamos à força-tarefa da Secretaria de Estado de Saúde e implantamos o maior drive-thru de testagem. Se é uma maneira de superar as marcas deixadas por estes tempos de pandemia, é a certeza de que nosso futuro é uma construção coletiva. E a evolução não para. Demos mais um passo à frente e criamos a Rede Amo, Oncologia Especializada. Uma rede própria que nasceu grande, com muita experiência, equipe multiprofissional, altamente capacitada, tecnologia de ponta para prevenção, diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer. Uma rede que traz o amor até no nome. Eu me sinto rodeado de afeto, de atenção, de carinho. Uma equipe bastante preparada, parece que escolhida a dedo. É tanto respeito, é tanto carinho, é tanta tecnologia. A CACEMES é policiélia. Não tem centro igual a este daqui. Estamos fazendo mais, ampliando e reestruturando os hospitais de Aquidauana, Nova Andradina e Ponta Porã e construindo um hospital em Dourados, que será o maior da nossa rede. Tudo isso pensando em você. É assim que transformamos o presente e inspiramos o futuro. Somos a CACEMES, referência em saúde, inovação e cuidado de excelência. Aqui, você faz parte da evolução.